Agora no IAMICS Esportes, vamos ver o que acontecerá no meio de semana pelo segundo turno da LBF de Basquete Feminino. O segundo turno continua hoje, quinta-feira, 19 de abril, às 8 horas da noite em Catanduva, São Paulo, no ginásio Anuar Pachá, o Potibax Catanduva encara o Blumenau. A classificação geral da LBF de Basquete Feminino, o líder é o Vera Cruz Campinas, 32 pontos, segundo vem o Sampaio Basquete, 24, terceiro é o Fonvique Tuano, 23, em quarto lugar estão empatados Santo Andréa Paba e Uninassal Basquete, 22, em sexto lugar estão empatados Blumenau e Presidente Vencesal com 21, oitavo é o São Bernardo Brasiliano, em P18 e nono o Potibax Catanduva com 15 pontos. O segundo turno prosseguirá amanhã, sexta-feira, 20 de abril, com duas partidas, às 7 horas da noite em São Bernardo do Campo, São Paulo, no ginásio Baldo Lago, no Baetinha, o São Bernardo Brasiliano Unipi receberá o vice-líder Sampaio Correia. E às 9 horas da noite em Santo Andréa São Paulo, no ginásio Pedro de Lantônia, o Santo Andréa Paba enfrentará o Uninassal Basquete. E você confere os resultados pelo segundo turno da LBF de Basquete Feminino, no sábado, 21 de abril, durante o iAmigos Esportes, o seu canal de esportes. Inscreva-se no nosso canal no Youtube e receba todas as informações dos nossos novos vídeos. Gostou da nossa produção? Deixe um like aí pra gente continuar a cobertura da LBF de Basquete Feminino. E você pode marcar o nosso vídeo como favorito, para que os seus amigos também assistam a cobertura do Basquete Feminino. E a sua participação é muito importante para a nossa equipe. Valeu! E a sua participação é muito importante para a nossa equipe.